O que leva, né, ou o que faz você com a esponja de lavar louça depois que ela não serve mais, Bruna? Joga o fora. Joga o fora? Joga o fora. Pois é, a maioria das pessoas joga no lixo mesmo, no lixo comum. Mas existe um outro destino bem mais ecológico para elas e que a partir de agora pode inclusive ajudar o Hospital Pequeno Anjo de Itajaí. Uma campanha vai recolher esponjas usadas, encaminhar para a reciclagem e reverter o material em recursos para o hospital. Você sabia que essa esponjinha tão útil na hora de lavar a louça pode causar um mal e tanto ao meio ambiente? Ela é feita de polioretano, um tipo de plástico que na natureza não tem prazo de decomposição. Mas hoje já existem meios de reciclar a esponja. A Univale, Universidade do Vale do Itajaí, está com uma campanha para recolher e encaminhar essas esponjas para a reciclagem. A ideia de reciclar as esponjas utilizadas na limpeza surgiu de uma necessidade da própria universidade. Por mês, cerca de 900 esponjas iguais a essa são utilizadas nos oito campos da Univale. Por ano, são quase 11 mil esponjas que antes iriam para o lixo e agora vão para o local correto. Além de ajudar o meio ambiente, o programa de reciclagem de esponjas vai ajudar o Hospital Pequeno Anjo de Itajaí. A cada esponja recolhida, dois centavos vão para o hospital. Todo esse valor arrecadado vai ser revertido ao Hospital Pequeno Anjo, apontado como uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica, pela instituição específica para esse programa. Em breve, coletores como estes vão estar nos campos da Univale e também no comércio da região. As esponjas precisam estar limpas e secas para serem colocadas nos pontos de coleta, para não apodrecerem no local. E nós temos também, estamos em parceria com a FAMAI, a Fundação do Meio Ambiente de Itajaí, e o Núcleo da Mulher Empresária, da CI também de Itajaí. Todas essas esponjas vão ser encaminhadas ao Projeto Nacional de Reciclagem. Depois elas vão se transformar em outros materiais, como baldes, lixeiras e até bancos. Está aí, descobrindo uma nova utilidade para as esponjas, que inclusive são abrigo de muitas bactérias, por isso se orienta a trocar semanalmente. Eu acho muito difícil que as pessoas troquem semanalmente. Eu nem sabia que teria essa reutilização. É difícil mesmo. E orgânico não é mesmo, porque se for para... Não tem como. Não, não tem como. Para a terra não tem como.